Olá, bom dia! Hoje é domingo. Domingo tem vídeo sim, claro. Nós estamos aqui bem atentos. Eu, Marivaldo, sempre atento aqui com informações, novidades. E eu tenho aqui sim algumas informações. Complemento até de informações anteriores, inclusive de ontem. Eu fiz aí vídeos ontem, sábado, vídeos em primeira mão para vocês, inclusive, passando aqui a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil do mês de julho para algumas regiões do Brasil. Lembrando, pessoal, que essa antecipação não é para todo o Brasil. Muita gente fala, mas em São Paulo, tal região, tal estado, tal cidade, não antecipou. Eu não recebi. Calma. A antecipação está acontecendo em algumas regiões do Brasil. Vou passar para vocês. Inclusive, ontem eu falei apenas em Alagoas, mas não é só Alagoas que está antecipando. Tem outros estados e também cidades que estão antecipando o calendário. Está pagando o benefício tudo, tudo de uma vez, no dia 18, que é segunda-feira. Inclusive, já receberam até muitos, já receberam no sábado. Porque quando cai segunda, antecipa para o sábado. Vocês sabem muito bem isso. Quem é Nizum, todo mundo aí já deve ter pego na bufufa, na grana, certo? Pessoal, vamos falar também nesse vídeo sobre uma fala, uma não, duas vezes que o presidente dá um toque, dá uma futucada e fala sobre mulheres. Que vão olhar de uma forma especial para as mulheres do Auxílio Brasil. Isso vem despertando muitas curiosidades e muitas mentes que vêm já divulgando que o governo irá pagar um benefício em dobro. Que irá pagar até R$ 1.200, inclusive já tem gente divulgando isso. R$ 1.200. Eu tenho a maior cautela de passar esse tipo de informação e confirmar uma coisa que não foi confirmada. Mas eu também despertei minha curiosidade. Eu sempre venho dizendo nos vídeos. Pode estar vindo uma surpresa. Pode. Não quer dizer que virá. Então, poder não é ser. Então, eu tenho que diferenciar as coisas e não criar uma certa expectativa, dar uma esperança, uma certeza de uma coisa que não está certa. E aqui eu não vou fazer isso. Mas eu vou sim. Sempre estar atento. Realmente, esse toque está sendo dado, mas não está sendo falado e confirmado explicitamente que irá acontecer isso. Nesse vídeo também vamos falar aqui, pessoal, da antecipação. Já no mês de julho. Mas também uma antecipação que já vem sendo dita aí e divulgada por muitos do mês de agosto. Do pagamento do mês de agosto. Antes estava sendo divulgado que o governo pretendia pagar o aumento, o benefício extra de 200 reais já a partir do dia 9 de agosto. Eu bati aqui na tecla e disse que não vai acontecer isso. O governo não irá criar uma folha extra para pagar 200 reais. Jamais o governo vai fazer isso. Ou paga tudo de uma vez na data correta ou muda totalmente o calendário e não dos pagamentos de um mês. o que o Môncio estava falando é que o governo iria pagar os 200 reais já a partir do dia 9 e que os 400 ia ser pago normalmente no calendário. Dia 19 de agosto, se não me engano, começam. Eu falei que isso não iria acontecer e não vai acontecer. O governo não vai pagar fazer dois pagamentos em um mês. Não vai criar uma folha extra. Isso, pessoal, gera um custo. E eu falei, não vai acontecer. Se o governo fizer um negócio desse, pessoal, é um prato cheio em eleições para a oposição, para os concorrentes, um gasto desnecessário, já que dia 9 para dia 18 ou dia 19, 9 a 10 dias de diferença, é muito curto prazo para que faça isso. Mas agora eu posso passar a informação a vocês com propriedade que o governo pretende mudar totalmente o calendário. Aí já é uma coisa diferente. Mas mudar, pessoal, o calendário, não só do mês de agosto, mas de todos os meses de agosto em diante, o calendário do Auxílio Brasil poderá ser mudado. Como assim, Marival? Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, assistam o vídeo até o final do vídeo, até Marival dizer tia, oi, bença. Desculpa aí, bença, para falar em bença, que Deus proteja todos nós hoje, domingo, abençoe a família de vocês. Hoje é domingo, é um dia, para mim, é um dia abençoado. Todos os dias são abençoados. Ali domingo é o dia da família estar junto. Então, que Deus abençoe a todos, a sua família e a todos, tá bom? E vamos lá. Então, o governo está aí com essa possibilidade, um pedido também da Casa Civil, que esse benefício aprovado seja paro já a partir do dia 9, tanto caminhoneiro, taxista e o benefício para o Auxílio Brasil. E aí o governo já tinha essa intenção de mudar o calendário, ele decidiu, pelo que eu estou vendo, a reportagem saiu no jornal O Globo, é um jornal de renome, de confiança, eu acho que eles não iriam publicar isso sem haver uma veracidade. Então, o Globo publicou que o governo já está fazendo isso, mudar o calendário, já começando a partir de agosto. Então, agosto, os pagamentos provavelmente começaram a partir do dia 9 de agosto. Do pagamento integral do Auxílio Brasil, não só de R$ 200, sim, todo, os R$ 600. E o Auxílio Gás, que também é agosto. Certo? Agosto, setembro. Também o calendário é modificado. Que seria agora o quê? Em vez de ser os últimos 10 dias úteis do mês, será agora os primeiros do mês. Tipo o quê? A primeira quinzena do mês. Que é o Auxílio Brasil, que no caso era o Bolsa Família, ele é pago na segunda quinzena. E já nos 10 dias úteis do mês. 10 últimos dias úteis. Vocês podem ver que o final do mês e zero recebe no último dia úteis do mês. E agora quer mudar para o começo do mês. Ótima mudança. Aprovadíssima mudança. E parece que isso vai ocorrer. Inclusive, pessoal, aproveitando, né, a deixa, eu, Marivaldo, não fui ninguém que criou, não fui governo, não foi Caixa, não foi o Globo, não foi ninguém. Eu já criei o calendário de agosto. Se mudar, se não mudar, vai para as datas normais. Que eu vou ver aqui qual é a data normal do mês de agosto. Que está aí para... Todo mundo sabe que seria esse pagamento, tá? Então, calendário de agosto. Vamos lá. Calendário do Auxílio Brasil para o mês de agosto. Qual é o calendário do mês de agosto? Vamos ver aqui, pessoal, rapidinho, que eu deveria ter... Já está aqui com esse calendário, mas... É ao vivo, né? Praticamente, vamos dizer... Então, está aqui. Mês de agosto. Mês de agosto. Achei aqui, aqui. Mês de agosto. Agosto. Agosto começaria dia 19. Dia 18, que liga, né? Dia 18, final do mês 1. Ao mesmo começo do mês de julho. Então, agosto começaria dia 18. Dia 18. Se for, acompanha esse calendário. Mas, o calendário com a mudança é esse aqui. Vamos lá. Com a mudança, se mudar. Final do mês 1, dia 9. Final 2, dia 10. Final 3, dia 11. Final 4, dia 12. Final 5, dia 15. Final 6, 16. Final 7, 17. Final 8, 18. Final 9, 19. E final 0, 22. Esse é o calendário com a mudança que o governo pretende fazer. Praticamente certo. Não está certo ainda. Mas, se mudar, será esse calendário. Eu vou até deixar aqui abaixo do vídeo. Para vocês acompanharem e verem o calendário criado por mim. Que provavelmente será o calendário que vai ser criado pelo governo, pela Caixa Econômica. É esse calendário. Certo? Esse calendário. Foi criado por mim. e vou passar para vocês. Tá bom? Sobre a mãe solo. A mãe solteira. As mulheres. Vamos falar sobre as mulheres porque é o que o governo toca no assunto. As mulheres. Duas vezes o governo já tocou. O presidente já tocou nesse assunto. Que vai dar um olhar especial às mulheres. Uma outra vez ele falou que as mulheres em certas situações receberiam o benefício em dobro. E aí despertou para todo mundo que o governo deve pagar um benefício em dobro para as mulheres. Eu não confirmo isso. Mas, realmente, desperta, sim, essa intenção do governo e desperta também a curiosidade de todos nós. E pode, sim, estar vindo uma surpresa para vocês, mulheres. Tá? Então, pode estar vindo uma surpresa para vocês, mulheres. Quem sabe um pagamento em dobro ou um bônus. Pode ser um pagamento em dobro em cima dos 600. Pode. Mas pode ser um pagamento em dobro só em cima dos 200 reais. 200 mais 200. 400. Pode ser. Pessoal, lembrando que esses 200 reais que vai ser pago, não só os 200, mas também os 200, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o governo ainda precisa editar uma medida provisória para a liberação do crédito extraordinário. Vocês sabiam disso? Exatamente. Ainda precisa de uma medida provisória para a liberação do crédito extraordinário acima do técnico de gasto para que seja pago o benefício. Mas que isso é coisa rapidinha. É pelo presidente mesmo, poder executivo, ele mesmo caneta lá e cria dita essa medida provisória que toda medida provisória tem uma validade de 120 dias. Depois, o Congresso Nacional ainda vai voltar essa medida provisória para tornar uma lei definitiva. só lembrando para vocês que tudo isso é os prates legais de uma lei de uma liberação de dinheiro e tudo mais para fazer as coisas tudo de acordo com a lei deles. É a dificuldade que nós temos aí, mas é isso. Pessoal, sobre antecipação também, que estão antecipando, vocês receberam a notícia ontem por mim aqui em primeira mão no sábado, que mês de julho está sendo antecipado o pagamento de todos o final do NIS tudo para dia 18, mas que já caiu até no sábado já para muitos aí, tá? O estado de Alagoas, praticamente todo o estado, não é todo, mas praticamente todo o estado de Alagoas está recebendo antecipado os pagamentos do mês de julho. Todos os final do NIS até o zero estão sendo pagados todos em um dia só. Tem também algumas regiões do Rio Grande do Norte também e alguma região de Pernambuco. não sei se há mais outros estados. Essa antecipação acontece em regiões que foram decretados estados de emergência por desastres naturais como, por exemplo, chuvas, enchentes. Mas isso é quando a cidade ou o estado decreta estado de emergência e esse estado de emergência é reconhecido pelo governo federal. E aí o governo federal libera benefícios, antecipa na verdade. Alguns estados ou cidades liberam até o FGTS. A caixa libera FGTS, libera tudo para que vocês possam fazer o saque antecipado. Então o Auxílio Brasil é um dos benefícios que em situações como essa é liberado nessas cidades e estados. Então Alagoas muita gente está recebendo surpresa com a surpresa mas isso não é surpresa nenhuma. Isso vai acontecer toda vez que houver algum decreto de estado de emergência. coisa que a gente fala assim não é que a gente quer que aconteça porque isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Decreto de estado de emergência porque houve desastre na cidade. Vocês perderam tudo e aquilo outro inclusive vidas. Então a gente conta aqui essa antecipação mas não se glorificando porque glorificar de uma coisa dessa é você estar desprezando percas humanas e materiais que houve em desastre como esse que aconteceu com as fortes chuvas. Só lembrando bem deixando bem claro sobre isso a mesma coisa eu vou falar no outro vídeo isso porque o vídeo já está ficando longo eu vou falar no próximo vídeo hoje ainda já já vou fazer esse vídeo sobre o impréscimo consignado sobre a possível liberação que está prestes a ocorrer e já eu vou falando para vocês que vai ser liberado não se preocupe pessoal eu sei que demorou mas vai sair eu tenho certeza absoluta 110% de certeza que vai ser liberado certo mas existe pessoal é porque o Brasil é um país de oportunistas aquelas pessoas que não fazem força alguma mas fica vermelho como se estivesse pegando aquele peso aquela responsabilidade e vocês não hoje de todos mas a grande maioria acredita eu fico aqui besta de ver uma coisa dessa cara de pau de falar que conseguiu que brigou que isso está acontecendo porque eu estou lá porque eu fiz isso e fiz e aconteci se não fosse eu não saia não sei o que meu Deus do céu como é que pode uma coisa dessa pessoal eu tenho uma grande coisa eu aprendi com meu pai e minha mãe a pior coisa do mundo é a mentira a mentira não tem volta a verdade a verdade nos libertará eu falo isso e digo para vocês meu caral se você não ver alguma mentira aqui pode ser um erro que veio de alguém que informou para mim e eu repassei e eu procuro muito repassar informações confiáveis para eu cair no esparro da mentira mas a gente sempre cai não tem jeito a gente sempre cai mas eu posso cair pessoal inocentemente mas eu na cara de pau passar a hora de pegar obra na minha cara e dizer aqui que foi isso e isso e eu afirmar e confirmar que foi isso eu deixo de fazer vídeo na hora nunca mais eu entro aqui e faço vídeo para vocês o joinha o like o gostei se inscreve no canal e já já eu volto com informações sobre o empréstimo com o signar